Obrigado, gente! Que Deus te abençoe! Obrigado, velho! É sempre muito bom poder vir aqui na morada do Capial A Lucão, a Marquinha e a toda a família Sempre me recebeu de braços abertos E eu venho aqui com o intuito maior do mundo Que é a defesa da Viola Caipira E trazer alegria para vocês se eu conseguir Então vamos apaixonados cantar juntos Vamos que vamos? Vamos! Luta a testa! Luta a testa! Luta a testa! Luta a testa! No começo parecia brincadeira Dançaríamos terra na vida inteira Os caminhos são grupos diferentes Tinha que ser do seu amor achou a gente Mas o que alguém me encontra o mar Eu tô aqui pra gente continuar Hoje o poder do tempo fez sentido A lei que parecia doido Só que Deus já tinha escrito há muito tempo O que seria? O que? 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 O que?